Cara, e tem muita concorrência dos corretores aqui, um querendo furar o olho do outro, cara. Nossa, é demais. E sabe que isso é uma coisa decepcionante no mundo de corretagem. Lembra que eu falei para o Sendo Visto? As pessoas vieram para cá com o EB2. Normalmente, o que estava acontecendo muito, as pessoas chegavam aqui sem profissão, não sabiam o que estavam fazendo, as pessoas um pouco mais estudadas, viam, eles acham que Tesas caem do céu, né? Eles acham que você virou corretor ontem, por isso que você conseguiu ter uma coisa um pouquinho diferenciada. Só um minutinho, você já viu a placa do carro dele? Ele tem um Tesla, desses que abrem a asa para cima, assim, tá ligado? Não, não cheguei a ver. Nutella. Quando você lê um Tesla branco passando escrito Nutella atrás... Mas sabe por quê? Pode buzinar. Eu fiz as duas. A do Ricardo é raiz. É mesmo? Com a raiz e Nutella. Não sabia, tá vendo? O Ricardo não falou isso para a gente. Eu fiz as duas, fiz raiz e Nutella. E você conhece um carro mais Nutella que o Tesla? Não bebe gasolina, mal quebra, é... Tipo, não faz barulho. Você pegou um novo, né? Faz tempo já, o meu já. O meu é o número 302, que é o da fábrica. Nossa. Estou com 122 mil milhas. Não, mas esse aí não tinha caído uma árvore em cima dele há pouco tempo? Não, não, esse é o mesmo. Eles refizeram a parte em cima dele. O legal seria ter... Eu achei que você ia comprar outro, porque o seguro... Não, o seguro tem que perder, acho que 60% do valor para... Para ser total. Você não derrubou a outra árvore para poder cair? Daria vontade, mas eles refizeram meio carro, mas está bom. Está bem gostoso, amo aquele carro. Por ser a série que eu tenho, não paga nem supercharge. É mesmo, cara? Nem supercharge. O Tesla, então eu posso viajar bem. Eu vejo quando vou para Miami. Eu e a Paty, a gente ama viajar. Às vezes, para economizar, quando você não quer ficar... Todo fim de semana ficar gastando 100, 200 dólares de gasolina, fica pesado no fim do mês. Eu falo, Paty, vamos pegar o Tesla, vamos sair sem rumo. A gente pega, você vai para Miami, de boa, para conhecer uma coisinha e voltar. É chão, hein? Eu dirijo bem de manhã, eu dirijo bem de noite, porque eu durmo cedo todo dia. Mas a gente vai lá, pega um restaurante novo que não conhece, pega uma área que a gente não conhece, dá uma andada na praia. A gente volta pela beira-mar. Pega um ali em cima. Exatamente, aí o anel. É legal ali. 27, a gente já pegou bastante a 27 de conhecer as cidadezinhas do caminho. Então, esse Tesla me dá liberdade. Já viu o USO ali na 27? Não, não vi. Não, eu já vi. Mas esse Tesla me deu a capacidade de não se preocupar ficar gastando 100, 200 dólares por fim de semana. E eu acabo, daí pego um beira-de-estrada, hotelzinho, pago 50 e tá bom. Foi um fim de semana, agosto. O bom de hotel de beira-de-estrada aqui nos Estados Unidos é que você vai reclamar da fronha, igual já aconteceu lá em casa. Você vai, pô, mas essa fronha tá suja. Aí você vai lá no office, você vai, pô, mas essa fronha tá suja, o cara me dá o travesseiro. O cara vira o contrário e te devolta. Sério? Pronto, tá limpo, pode voltar. Eu falei, não, cara. Mas cai entre nós. Se isso aí que ia te matar, você tava ruim já, pra começar. Já, já. Então, isso aí, bate aí, vai esse travesseiro e acabou. A parte leva o dela, porque tem coisa da cabeça. Mas é... Mas então, o povo chega, você tá falando de corretagem. O povo acha que tem as a casa do céu, chega aqui, vê você com, sabe, como corretor. Corretor, infelizmente, pra virar corretor aqui, são duas semanas de aula, o teste do Estado e o fingerprint do FBI. Só. Só. Eu vou entrar nessa, então. Pode entrar. Você tem que entrar mesmo, hein. Não, pode entrar. O problema, o grande problema disso aí, que as pessoas só descobrem depois, é que demoram anos pra você virar um corretor. Até então, você só tem licença. Você não é um corretor. Porque até você aprender como fazer o trabalho, o que oferecer e captar cliente, ter um portfólio saudável. E é isso que eu escuto, que leva tempo pra você conseguir adquirir tudo isso daí. A licença é fácil, mas... O iniciante hoje vende quantas casas por mês? Por mês? Talvez uma por ano. Tanto que, isso eu acho uma coisa muito esperta que eles fizeram. Quando você pega a tua licença de corretagem, a primeira renovação, que são dois anos depois, se você perder, porque é grande chance que você não usou, não é tão fácil quanto você imaginou, assim, você vai deixar ela pra trás, você tem que fazer tudo de novo. Então, você perde ela se não renovar em dois anos. Interessante. E isso é uma coisa boa. Mas que dói no coração, você passar 20 anos de carreira, investimento, deu tudo o que você tinha pra fazer isso aí. Tem um time muito bom, que custa muito caro, então, chega no fim do mês, não sobra tudo aquilo. Você entra numa cadeira, o cara chega pra você e fala, nossa, eu tenho toda essa carga, faço o meu melhor. O que você é? Um corretor. A pessoa olha pro teu lado e fala, e você? Não, eu cheguei aqui ontem, sou corretor. Sabe? Aí é... Não que as pessoas não merecem, mas que... É meio que um tapa na cara, né? O Ricardo falou, né? Que a gente falou assim, pô, mas o... Voltando, Luiz Miranda, não tem jeito de fugir dele. Não tem jeito. O Luiz Miranda não fala inglesa nem espanhol. Como é que ele tirou o... Como é que ele tirou a licença de corretor? É porque não tem português. É espanhol, mas tem espanhol. Não, mas ele não sabe espanhol. Ele não fala nem português direito. Será que ele fala o personagem não? Aí ele conseguiu tirar a licença. Aí o Ricardo falou assim, mas lá em Miami, cara, as coisas... Batidão lá é diferente, né? Lá tem uns... Tem uns esquemas, né? Tem uns esquemas, né? Não vou falar nada. Tem mesmo. E a talent? Vai abrir mais filiais? Graças a Deus, hoje a gente tem. Ou seja, é tão rico e não precisa mais? Não, pelo contrário. Não, a gente tem uma dívida desse e coisa desse. A gente tá crescendo bastante. A gente quer crescer cada vez mais. A gente abriu frentes, né? Abrindo escritórios em Tampa, Miami. Tem mais gente que mora lá. Talvez você não saiba perguntar pro cara, bicho. De resposta, ficamos sem o Ricardo Molina. Porque a gente focou muito na vida do Ricardo, né? Um dia que vem eu e o Rick, a gente fala só sobre a taba. Vamos, vamos. Mas esses tem escritório em Miami? A gente tá abrindo frente. Acabou de pegar um corretor muito bom. Já conhece a área. Porque o grande legal do corretor, eu posso muito bem abrir uma talent Miami. Cadê o meu know-how? Alguém chega pra mim e fala, Gui, eu sou recém-formado, eu tenho tanto dinheiro, eu quero uma... Como que eu vou falar pra isso e não conheço? Então tem que pegar alguém que pode dar essa informação. Achamos um ótimo corretor. O Ricardo já tem uma boa experiência em Miami. Achamos um corretor pra ficar... E é brasileiro? Brasileiro. Já tá lá a vida inteira praticamente. Agora a gente vai com ele lá, procuramos escritórios. Mesma coisa em Tampa. Tampa já tem o escritório e tem um corretor que tá agora entrando com a gente pra poder fazer frente de lá. Legal. E eu tô aqui há mil anos, vou te falar que eu não tinha a visão de como é grande Tampa em Miami. Miami, você fala, nossa, todo mundo sabia. Todo mundo, menos eu. É muito... Tem tudo lá, tudo. Agora eu tô indo com o Beto lá fazer coisa de barco. O fabricante do parafuso que vai na bomba, é tudo lá. A resina que é usada por todo mundo, o país inteiro, a maior produtora de resina tá lá. Então isso é uma coisa muito legal. O Fortaleza de Miami tem tudo de tudo. e Tampa é um hub financeiro, é um hub de esporte, o que ganha agora o Super Bowl tá lá. O Buccaneers? O Buccaneers. Tá crescendo demais. Cinco vezes Orlando, pra ter uma noção, não é? Orlando, depois você começa a ver, isso eu tô de adulto falando aqui. É uma roça. Aqui é pequeno, aqui é o pequeno. É, mas você sabia que... A gente foi lá pra Miami dois meses atrás. Os felas na estrada. Os felas na estrada. A gente vai e entrevista pessoas que não tem tempo de vir. Mas você sabia que 90% da população de Miami é pobre? Acredito. Miami City, Miami Dade, como? Miami, a Miami ali. A Grande Miami? Grande Miami. Entendi, não sabia. Porque minha esposa faz esses negócios de gráficos, essas coisas, e ela tava falando comigo, falou assim, 90% da população de Miami vive na linha da pobreza. rico é só na faixa da praia ali. Mas será que? Eu vou te falar uma coisa de Miami é aquele vício antigo. Enquanto Orlando tem 30, 40 anos, não, 50 anos de idade, Miami tem 100. Lá tem os caras que sabem o esquema, lembra o que eu tava falando? Lá tem os caras, então pode ter também grande porcentagem de pessoas que vêm na coisa da pobreza que eles não querem declarar pra ficar no benefício do governo, talvez. Talvez, eu não conheço nada de Miami. Não, é porque as regiões, por exemplo, Halalia, Halalia, lá é tudo pobre, é pobreão mesmo, né? Não sei. E aí tem umas outras regiões de Miami. É Pequena Savana, Savana não. Little Savana, é oi, Pequena Savana. Pequena Savana, Pequeno Haiti, tem coisa assim, essa região deve ser de fato, mas quando você passeia na maior parte ali, você vê o maior shopping. Sabe o Sawgrass? Sei. Eu fui poucas vezes lá. São coisas que eu tô descobrindo agora. Eu fui lá em Sawgrass junto com a galera do Fantástico. pra poder ir lá e mostrar os empreendimentos milionários do Lulu. Mas vai lá. Mas o Sawgrass, a marca Mont Blanc, tem dois outlets no país. Dois. Imagina, uma marca gigantesca que tem a Mont Blanc, tem dois outlets. Um no Sawgrass e um em Los Angeles. A Disney tem três outlets aqui na Flórida, não sei se tem fora ou não, mas só tem três. Um em cada outlet de Orlando e um no Sawgrass. E o Sawgrass é muito bacana. Então, eu estou usando como exemplo. Tem aquele outro lá que é gigantesco, qual que é o nome? É, eu não sei. O Millennia de lá. Que agora, imagina o Millennia a gente acha mais chique aqui, imagina o Millennia de Miami. Os empreendimentos. O Miami é um hub, vou te falar, que tem que conhecer pra saber. Pessoal, tô perguntando se a Poliana Landim trabalha com vocês? Não, não trabalha. Não trabalha. Ela quando pegou a carteira dela, chegou a fazer, tentar trabalhar com ela, não tentar, mas... A aplicação, ela aplicou. Ela não aplicou, ela chegou a ficar lá um tempinho com a gente, mas ela tá muito focada no Insta dela, que ela falou, não, vou focar mais no Insta, no Mídio Social. Ela falou, vou focar mais na minha Mídio Social, acabou saindo de lá. Eu particularmente, particularmente falando, se eu tirar minha licença de correto, eu não tô interessado em vender casa não, sabe? Eu queria ter mais acesso a casa, pra eu poder fazer vídeo. Ah, não, isso é só falar, eu não tenho canal em lugar nenhum, eu faço, eu dou esse acesso. Não, mas eu não tenho mais nem canal também, o canal meu, eu passei pros Felas aqui. Ah, então, mas se quiser fazer vídeo pros Felas, uma coisa assim, em casas, oportunidades, coisas bacanas, principalmente se for celebrar, se precisar ir longe, só falar que a gente faz junto.